Fala galera! E hoje nós vamos conhecer o Beach Club La Plage. Vamos dar uma olhada no que tem a oferecer. Fica aqui em João Fernandes, aqui embaixo fica a praia e pegando o Day Use você tem um direito à piscina, hidromassagem. Vamos dar uma olhada pra gente ver o que tem de bola. E aqui é o seguinte, você paga R$250 pelo Day Use e isso é convertido em consumação. E você fica à vontade na área. Se você quiser ficar na piscina, se você quiser descer abaixo, já tem a praia de João Fernandes que é maravilhosa. E é tudo convertido em consumação, né? Então, se quiser tomar uma cerveja, se quiser tomar uma cachaça pra quem gosta, se quiser almoçar e aí você fica com uma infra bacanérrima pro teu bebê, pra tua criança e você fica bem à vontade porque tem salva-vidas, o pessoal te atende aqui e você consegue curtir o dia numa boa. Hoje o tempo tá maravilhoso, céu azulzíssimo, sol, Rio de Janeiro e vamos lá. Esse aqui é o restaurante, que fica num piso superior, ainda tem uma parte ali embaixo. Aqui dá pra você almoçar, tomar uma cerveja também, comer alguma coisa, pegar uma sombra. É bem bonito ficar de frente pra praia, dá pra ver aqui no fundo, né? Bonito demais. E aí não tem consumação grima num restaurante, só se você for fazer o day use que tem a consumação. E aí se você quiser, você desce aqui pra área da praia, já tem uma areia reservada aqui, é do Beach Club. Tem o restaurante, se quiser tomar um drink e a parte da areia, pra quem gosta, quer ficar mais perto aqui da água, né? E aqui é a praia, você já acessa por uma escadinha, a praia de João Fernandes, que é sensacional, uma das mais bonitas. Fica um pouco mais cheia, já é alta a temporada, né? Mas a praia mesmo assim é maravilhosa. É, não tem muita onda, então pra criança é sensacional. E bem segura também. Aqui é a água claríssima. E é um ambiente super agradável. Lá no fundo fica uma pedra muito famosa, o pessoal tira foto lá. E se aluga também, caiaque. Tem coisa pra criança aqui, você subir, pular. Então assim, pra quem tem criança, é ótimo também. Super família, super ambiente. Aqui é o fundo, tá vendo? Aqui no fundo tem Beach Club, né? La Plage. Aí você desce, pega uma aguinha do mar, sobe, pega lá uma piscininha. E aí você ganha uma pulseirinha, pra você fazer o Day Use e curtir o Beach Club. Jorginho, conosco. Daqui a pouco ele vai. Olha o cara ali, tô sogro ainda. Não bebi nada, tá? Tô longe da manhã, tô esperando dar meio-dia, que o meu remédio só passa a partir de meio-dia. A primeira ampoula. E o lugar onde o pessoal lava o pé, as crianças estão se divertindo aí, ó. Ah, gente, vou filmar o cardápio aqui, pra vocês terem uma ideia de preços. Por exemplo, uma isca tá saindo em 70 reais e nós pedimos só uma delícia. Tem outras opções aqui. Batatinha sai 50 conto. Tem muita coisa boa. Aqui é mais a parte do almoço, que nós vamos pedir mais tarde. E aí, como você tem uma parte bem rasinha aqui, as crianças podem ficar brincando. Você vê que tem bastante criança, né? E mais pra trás fica um pouquinho mais fundo, mas você bota uma boa e legal. Mas pra aquelas crianças, que é o caso do meu filho, que ficou mais à vontade no raso, eles ficam aqui pra poder não se preocupar, né? E ali no fundo, você tem a hidro, né? Fica mais reservada aos adultos. Você toma o teu drink, não pode trazer garrafa de vidro, então é lata com tulipa de plástico. E se você quiser beber a long neck, que também tem, você tem que ir lá pra parte da praia que a gente já filmou. Tá? Mas aqui na piscina só lata e tulipa de plástico. Música 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 Quais são as considerações do beat club? Muito boa! Foi positivo, o dia foi tranquilo, nós curtimos bastante. Estamos aqui 10 horas da manhã, estamos saindo aqui a 5 horas da tarde. Foi um... Valeu a pena? Um dia muito legal. Eu acho que, deixa eu botar a boca. Mas valeu muito a pena, entendeu? Apesar dos 250 reais que eu falei Mas eu gostei muito aí do... Volta de novo? Bom, voltaria sim O grupo foi positivo, tá? Um beijo pro canal aí, né? Olha lá, papai Fala assim, ó Curte e compartilha! Acabando aqui o nosso dia maravilhoso Foi muito bom Adoramos!